E me auxílio. Olá, irmãos do canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Antes de ir para o conteúdo de hoje, vamos para o nosso momento de oração. Todos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus misericordioso e amoroso, neste momento de oração, e levamos nossos corações a Ti em profunda gratidão pela presença Santa de Santa Teresinha do Menino Jesus entre nós. Neste dia em que Sua Relíquia abençoou a nossa igreja em Ibiapina, Ceará, reconhecemos a Tua bondade e a Tua graça que se manifestam através dos santos. Santa Teresinha, modelo de simplicidade e humildade, nós te invocamos hoje com confiança, sabendo que estás sempre junto de nós, intercedendo por nossas necessidades diante do trono de Deus. Que o Teu exemplo de entrega total a Deus inspire nossos corações a viverem em constante amor e serviço aos nossos irmãos. Que a Tua presença nesta terra seja uma fonte de conforto para os aflitos, de esperança para os desanimados e de cura para os enfermos. Que possamos seguir os Teus passos, buscando sempre a vontade de Deus em todas as circunstâncias da vida. Neste momento de oração, depositamos aos Teus pés as nossas súplicas e necessidades. Faça as suas petições pessoais agora. Santa Teresinha, rogai por nós para que, guiados pela Tua intercessão, possamos crescer em fé, esperança e amor e um dia alcançar a felicidade eterna no céu. Amém. No dia 21 de abril de 2024, a pequena cidade de Ibiapina, no Ceará, viveu um momento de grande devoção e emoção com a chegada da relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus à igreja local. O ar rarefeito das montanhas da Serra da Ibiapaba parecia carregar consigo uma atmosfera sagrada, enquanto os fiéis se reuniam para testemunhar esse acontecimento histórico. A relíquia, um pequeno fragmento dos ossos da santa, cuidadosamente protegido e venerado, foi recebida com honras e reverência pelos paroquianos e autoridades religiosas da região. Era como se a presença espiritual de Santa Teresinha se fizesse sentir mais próxima, envolvendo a todos com sua graça e intercessão. Na igreja de Ibiapina, as orações ressoavam pelas paredes centenárias, enquanto os fiéis se reuniam para prestar homenagem à santa, que é conhecida por sua simplicidade, humildade e poder de intercessão. Muitos vieram em busca de conforto, esperança e cura, confiando na proteção e na intercessão de Santa Teresinha em suas vidas. A chegada da relíquia representou não apenas um momento de fé renovada, mas também um laço mais estreito entre a comunidade local e a santidade de Santa Teresinha. Seus ensinamentos de amor, confiança e entrega a Deus ressoaram profundamente nos corações daqueles que ali estavam presentes, inspirando-os a viver uma vida de maior santidade e dedicação ao serviço do próximo. Enquanto a relíquia repousava no altar da igreja, os fiéis se aproximavam com devoção, depositando suas preces e súplicas aos pés da santa. Era como se um vínculo espiritual se estabelecesse entre o céu e a terra, conectando os corações daqueles que buscavam a presença divina por meio da intercessão de Santa Teresinha. Assim, nesse dia memorável, a cidade de Biapina testemunhou mais uma vez o poder da fé e a presença divina do divino em meio aos simples gestos e símbolos sagrados. Que a presença de Santa Teresinha continue a iluminar os caminhos daqueles que buscam a Deus com um sincero coração e que sua relíquia seja uma fonte contínua de bênçãos e graça para todos os que a ela recorrem com fé e devoção. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhe com amigos e familiares. Até o próximo vídeo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL